Salve galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai tá conferindo um pouco sobre Runa, um pouco sobre o Manto, porque tem muita gente que tem algumas dúvidas sobre o Manto. Vamos conferir os dois últimos ganhadores do sorteio. Galera, eu tenho muita novidade pra tá contando pra vocês. O meu PC Game já tá quase saindo, então a gente vai ter muita mudança no canal, muita melhoria, muito conteúdo novo de jogos novos. Eu ainda vou tá trazendo conteúdo de Guardian of Closure. Se vocês tiverem dúvida com algum mecanismo, com alguma mecânica do jogo, deixa nos comentários que eu vou tá fazendo um vídeo explicando a sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. A gente conseguiu chegar numa meta que eu pensei que eu ia conseguir só no final do ano, e a gente já conseguiu bater essa meta. Eu quero agradecer vocês, muito obrigado, e pensando em vocês que eu quero melhorar cada vez mais o conteúdo do canal. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e não sabe nem o que tá acontecendo, desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like, sem mais enrolação. Bora jogar! Bom, antes da gente começar, dar uma olhada nas runas, vamos primeiro apostar aqui na galinha, né? Eu tenho uma forma stonks aqui pra tá apostando. Se você apostar só no mangalinha, você pode perder ou pode ganhar. Então o que a gente faz? Aposta em todas que você tenha certeza que vai ganhar. Simples. Você vai ganhar menos? Vai. Mas pelo menos você vai ganhar, é certeza. Muita gente me mandou dúvidas sobre runa, eu vou tá explicando um pouquinho melhor sobre runa agora, e eu vou tá tentando explicar de uma forma mais simplificada pra vocês entenderem. O que baseia runa? Runa não é simplesmente você pegar e colocar qualquer runa aqui e acabou. Não. Runa, você tem que ver o conjunto que você vai utilizar na runa. O conjunto de habilidades. Como assim? Cada runa tem dois conjuntos de habilidades. Aqui o conjunto é caça de demônios. O efeito do conjunto, o meu ataque, vai ignorar 15% de defesa mágica. Se você tem dúvida de alguma runa, é só você tá utilizando a lupinha lá em cima, que aqui vai abrir todas as runas. Atualmente no jogo, existem três runas que você pode tá evoluindo como se fosse pra um rank UR, vamos dizer assim. Que são duas runas de ataque, Denis e a runa Drácula. E pra você tá evoluindo ela de vermelho pra essa cor aqui, que eu não faço a mínima ideia do que seja o nome dessa cor. Essas três runas, que são da cor lilás, eu suponho que seja lilás, são excelentes runas que se fazer um combo bacana com a sua classe, você tem que ter. No meu caso, que sou o destruidor, o Denis e o Drácula são duas runas, assim, excelente, que no mínimo tem que ter duas de cada. E como vocês vão fazer pra tá evoluindo a runa de vermelho pra lilás? É simples, galera. Você precisa fazer marcial, tá juntando os pontos e tá comprando fragmento da runa. A gente também tem outra runa, que é o Príncipe Elfo, que você consegue também tá upando ela pra essa cor lilás. Lembrando vocês, as três runas que a gente consegue tá upando pra lilás é Príncipe Elfo, Drácula e Denis. Aí a galera me pergunta, ah Monter, mas qual é o melhor conjunto pra mim tá utilizando? Eu tenho um mago, ah eu tenho um arqueiro, ah eu tenho um oráculo. Galera, é simples vocês tão pesquisando sobre runa. É só você vir aqui em Rank e tá pesquisando a sua classe. Exemplo, eu sou destruidor, eu vou pesquisar um cara que é fodão destruidor. Tem esse maluco aqui que é enviado divino, ele é destruidor, então vamos dar uma olhada na runa dele. Caralho, mano. Nossa, que desumilde. Porra. Vamos dar uma pesquisada aqui nas runas dele. Ele tá usando Denis, ele tá usando Drácula e ele tá usando Alice. Ele tá usando duas runas de cada, desses que eu já falei pra vocês. Denis, Drácula e Alice. Por quê? Porque ele tá pegando aqui o conjunto Assalto e o conjunto Destruidor de Dragões. Na verdade é Extermínio de Dragões. E por que ele tá aqui pegando o conjunto Assalto? O conjunto de habilidade Assalto vai tá aumentando o seu dano casual a todos os seus alvos em 10%. E o conjunto de habilidades Extermínio do Dragão, ele vai, o seu ataque vai ignorar 15% da defesa física do seu alvo. Então, abre o rank, vai na sua classe, dá uma pesquisada nos top que tá aí no seu rank. Vê qual a runa que ele tá utilizando, se vai combinar ou não do que você imagina. Geralmente runa não tem pra onde fugir. Geralmente vai ser um conjunto muito parecido com outro personagem, com outro player que tá utilizando. Volto a repetir, antes de você tá olhando a runa de algum player, olha a classe que ele é. Porque no seu rank vai ter as duas subclasses do seu personagem. Igual o meu espadachim, tem o Destruidor e tem o Paladino. E como eu ativo esse conjunto? Galera, vocês vão ter que refinar a sua runa até aparecer o conjunto ali. Eu vou tá mostrando pra vocês de uma forma mais simples. Eu refinei essa runa 20 vezes pra tá conseguindo esse conjunto. E vai por mim. 20 vezes é muito pouco. Tem gente que já refinou a runa mais ou menos umas 40, 50 vezes pra tá pegando o conjunto. Aí tem aquele X da questão. Ah Monter, eu não tenho Drácula. É muito difícil conseguir. Ah, eu não tenho o Denis. É difícil conseguir. Realmente, é difícil. Por isso que você tem outras runas que você pode tá substituindo. Até você conseguir as runas que você tem que utilizar. E se você gastar o recurso, como eu gastei aqui no Dragão Negro. Você pode pegar o recurso de volta, galera. Então, compensa sim você tá refinando e tentar conseguir o conjunto. As formas que você pode tá conseguindo a runa que você precisa, mais rápido, tem uma forma bacana. Se você fazer mina de cristal, fazer torre, você vai tá ganhando runa. Se você desmantelar ela, você vai ganhar alma de runa. Essa alma de runa vai nos proporcionar tá comprando a runa que a gente precisa. O meu Drácula eu comprei dessa forma. Eu vou tá entrando aqui no comércio das runas pra você dar uma olhada. Alma de runa é uma moeda aqui do jogo. Que tem um comércio específico só pra isso. Aqui no mercado é só você tá indo em runa. E aqui a gente tem as possibilidades de você tá comprando a runa. A Alice tá aqui pra gente comprar, cara. Que legal. A gente pode tá comprando a Alice por 650. Tem a forma sortida também que a gente pode tá comprando por 420 alma de runa. Só que não compensa. Pode vir qualquer runa. Pode vir uma runa que você precisa, como pode vir uma runa totalmente desnecessária. Cara, eu queria tá comprando muito essa Alice aqui, viu? Nossa. Vai me ajudar demais. Bom, galera. Então vamos tá mostrando pra vocês os dois últimos ganhadores do sorteio. Vamos tá olhando o penúltimo ganhador do sorteio. Quem será o penúltimo ganhador aí? Parabéns, Alex. Você foi o penúltimo ganhador do sorteio. Parabéns, Maninho. Espero que o prêmio possa te ajudar muito. E agora a gente vai tá olhando o último ganhador do sorteio. Quem será o último ganhador desse sorteio, hein, galera? E o último ganhador é... Ulisses Alves. Parabéns, Maninho, por ter ganhado o último gift card. Último prêmio de 15 reais. Galera, uma dúvida muito frequente é que a galera não sabe como que faz pra tá desenvolvendo o seu manto. É só você vir aqui em equipamento. Aqui embaixo você vai tá podendo upar o seu manto. O meu tá nível 6, mais 6. E como que a gente libera a sétima runa? Você precisa de, no mínimo, um manto dourado, mais 7 pra tá liberando a sétima runa. E como eu faço pra tá conseguindo um manto dourado? É simples, só que ao mesmo tempo não. Tem muitos eventos que tem a possibilidade de você tá conseguindo um manto dourado. Só que você precisa de uma sorte bem elevada pra tá conseguindo esse manto. Aqui nas férias a gente pode tá conseguindo um manto dourado. Eu só vi uma pessoa até hoje que conseguiu um manto assim. Tem muitos eventos também que você pode tá conseguindo um manto. O leilão da guild sempre tem um manto lá disponível vendendo. Só que você vai precisar de cristal pago. Uma forma também bem eficaz é o mapa do tesouro dourado. Eu tô procurando aqui, só que eu acho que não tem nenhum pra vender aqui. É tipo esse mapa aqui, só que dourado. Vocês sabem qual que eu tô falando. E o bom desse mapa também é que você vai tá conseguindo... Eu não sei se o nome do item é esse. É uma seda vermelha. Um tecido vermelho. Esse tecido você precisa juntar cinco pra tá fazendo um manto vermelho. Que é o melhor manto disponível aqui no jogo. A gente também consegue tá comprando esse tecido vermelho. Só que é muito raro aparecer aqui no mercado. E a gente também consegue comprar um manto roxo ou manto dourado. Só que é raro aparecer no mercado aqui alguém vendendo um manto desses. Vamos até dar uma olhada aqui. Se tiver eu já compro um. Deu uma bugadinha. Não, aí tá vendo? Só tem um roxo. E já tá de quebra aqui o tecido lunar. Esse tecido lunar é que a gente precisa pra tá upando o nosso manto. Igual o meu que tá mais seis. Pra quem não sabe como é o manto vermelho, eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Vamos tá abrindo aqui. O manto vermelho é esse aqui. Ah, mas por que que esse manto aí tá branco? Galera, se eu não me engano, esse manto aqui tá branco. Porque o player desse manto avançou ele duas vezes. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês. O numerozinho dois aqui no manto. É o mesmo esquema que o equipamento. Ali ó galera, dois. Assim que você tiver o manto vermelho e colocar ele, avançar ele pra nível um. Você vai tá liberando ele nessa cor branca. Eu não tenho certeza se realmente é assim. Se eu tiver errado, por favor, me corrija nos comentários. Mas é quase 90% de certeza que é isso. O manto normal seria dessa cor aqui, que não é feio. Ele também é muito bonito. Só que o branco ficou ó, top. Galera, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. O vídeo vai ficando por aqui. Desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.